Tutorial sobre a base de dados academic search complete. Esta é uma base de dados multidisciplinar subscrita pela Universidade de Aveiro via a Biblioteca de Conhecimento Online, que inclui artigos científicos em texto integral de diversas áreas do conhecimento, tais como ciência e tecnologia, química, biologia, psicologia, entre outras. Esta base faz parte da plataforma EBSCOOB Host e reúne mais de 8.500 revistas em texto integral sendo que 7.300 são científicas com processo de peer review. Além disso, indexa também resumos de mais de 12.500 revistas científicas e cerca de 13.200 monografias, relatórios, atos de conferência, entre outros. Como aceder a academic search complete? Pode aceder diretamente através da base em Outra vez do portão das bibliotecas com o endereço eletrónico é que tipo de pesquisas pode efetuar? Pode efetuar pesquisas simples ou avançadas. Começa assim por escrever na caixa de pesquisa o termo ou expressão que pretende. Seguidamente, escolha o campo de pesquisa e conclua com certos. Caso opte por conjugar a pesquisa com outros termos, utilize os respectivos operadores polianos AND, OR ou NOT. Pode ainda limitar a pesquisa por acesso apenas a artigos em texto integral, tipologia de documento, data, entre outros. Feita a pesquisa, é conduzido para a lista de resultados onde pode ordená-los por ordem de relevância, ou seja, autor, fonte e datas. Esta opção encontra-se no canto superior direito em Relevance Sort. No canto lateral esquerdo, tendo a possibilidade de melhorar ainda mais os resultados obtidos com outros limitadores de pesquisa. Não se esquecendo sempre de fazer update. Como aceder então ao texto integral? O acesso ao texto pode fazer-se ou diretamente na página de resultados, escolhendo a opção PDF Full Text, ou clicar apenas sobre o título do documento. É direcionado para uma nova página com informação do registro bibliográfico do artigo. Pode também visualizá-lo em formato HTML ou ouvi-lo e exportá-lo para MP3. Como pode, por último, efetuar a exportação para EndNote? Para efetuar a exportação individualizada de cada registro para EndNote, faça Enter sobre o documento e na barra lateral direita escolha Export. Faça Enter e escolha a opção Direct Export to EndNote. Conclua com Save. Pode ainda, na página de registro do documento, copiar o link permanente deste, guardá-lo ou enviá-lo por e-mail. Para mais informações ou ajuda na pesquisa, envie o e-mail para baes.doq.ua.pt ou dirija-se diretamente à biblioteca e solicite apoio na pesquisa.